Olá, seja bem-vindo ao blog do Gesser, eu sou o Reginaldo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como colocar as placas de gesso acartonado direto em cima da parede de madeira. Nós vamos revestir a parede de madeira, de uma casa de madeira, toda de madeira. A gente vai revestir com chapas de drywall. A primeira coisa aqui, nós vamos tirar tudo que tiver na parede. Por exemplo, aqui nós tínhamos uma guarda bem fininha que fazia o acabamento aqui, a gente retirou. Lá em cima também tiramos as meia-canas. As tomadas a gente vai retirar também, depois coloca por cima da chapa de drywall. Vou te mostrar também como faz o recorte da porta e da janela. E um detalhe interessante, aqui a gente vai parafusar as chapas de drywall direto em cima da parede, usando o parafuso 25. Vamos fazer as amarrações, muita gente pergunta se precisa intercalar as chapas. Temos que intercalar as chapas. Então aqui já está colocando as placas e esse tipo de trabalho aqui tem duas funções. A primeira é a estética, vai ficar mais bonito do que estava antes. E também a questão acústica, vai melhorar porque a placa de gesso tem aí propriedades acústicas e isolante térmico. Então seria três funções na verdade, né? Aqui a gente já colocou as primeiras placas. Mesma coisa que eu falei para vocês ali, seguindo a amarração, foi uma chapa inteira. Uma tira aqui. E na parte de cima, uma chapa inteira. E a tira mudou de lado, veio para esse lado aqui para dar amarração também. A quantidade de parafusos aqui a gente colocou um pouco a mais, mas normalmente é em torno de 25 a 30 parafusos por placa. Então é isso aí. A primeira etapa foi concluída. Fizemos essas duas paredes, como eu falei para vocês. Lá, amarração aquela. Depois a gente colocou uma placa inteira. E a amarração lá embaixo. O importante é isso aí. Intercala uma lá embaixo, lá em cima e a outra lá embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, como vocês viram, aquele lado ali não precisou fazer estrutura nenhuma, né? A gente só parafusou as placas direto na madeira, na parede de madeira. Já aqui, nós tivemos que fazer a estrutura por causa dessa guarda, tá? Porque como é a parede externa da casa, nós não podemos tirar essa guarda aqui, senão frouxa toda a parede. Então a gente fez uma estrutura, seguindo aí as normas do drywall, tá? O mesmo esquema de 60 centímetros, tá? Entre espaçamentos, ó. Porém, nessa aqui que é onde vai dar a emenda das duas placas, tá? 1 em 20, ó. Aqui vai dar a emenda das duas placas. A gente teve que colocar duas madeiras deitadas, né? Ó, duas madeiras assim, ó. Para dar mesmo 5 centímetros que tem lá. Para a gente poder parafusar a chapa aqui, ó. Porque não ia dar para parafusar nesse negócio aqui muito estreitinho, né? Para colocar aí as duas emendas aqui, não ia dar certo. Então a gente fez assim, ó. Beleza? E aí, segue o mesmo padrão do... Do... De uma parede normal, tá? 60, 60 centímetros. E agora, lá embaixo também colocamos para fazer de conta que fosse a guia, né? Embaixo e em cima. E agora vamos partir para o chapeamento. Então, pessoal, tá aí, ó. Toda estruturada, tá? Já começamos a chapear aqui, já. Essa parede aí já estamos chapeando. Tá? Essa é a última parede que falta. E então, para vocês verem aí como é que ficou, ó. Tá? Mesmo sistema, como se fosse... É... Metalon lá, o perfil de aço galvanizado, tá? A gente usou a madeira. Mesmo sistema. Guia em cima, guia embaixo. A cada 60 centímetros. Tá? Obedecendo sempre. Não importa se tem janela ou não. Então, 60 e 60 é normal, tá? Um espaçamento de um de outro, tá bom? Aqui também colocamos uma... Para fazer o recorte, né? Da janela, ó. Então, colocamos uma guia também. É isso aí, ó. Bem parafusadinha. Não tem problema nenhum. É isso aí, então, galera. Plaqueamento já tá pronto. Já foi colocado todas as placas. E agora o próximo passo é massa e fita. Tá? Aqui, para esse trabalho aqui, ó. Eu vou utilizar aí a massa de drywall, né? Específica para drywall. E vou utilizar aí a fita telada. Tá? Só que é uma fita telada diferente daquela branca que a gente está acostumado. É a fita telada azul. E ela é uma fita aí de alto desempenho. Também vou usar a fita de papel para fazer alguns cantos, né? Aqueles cantos ali, por exemplo. A gente vai dobrar a fita e colocar a fita de papel dobrada. E nesses aqui a gente vai colocar a fita telada. Let's do it, let's do it, right, do it, let's do it. Vamos lá. Mesmo você usando a fita telada nas juntas, nos cantos, vamos usar a fita de papel para fazer o tratamento dos cantos. A fita telada nesse caso não tem como colocar. Então é essencial que você dobra a fita de papel micro perfurado e coloque no canto do jeito que eu estou fazendo ali. Tchau. 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 Tchau.